Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez o unboxing do iPhone 12 mais barato do Brasil, com certeza que saiu pra mim deixa eu mostrar aqui, saiu mais barato que isso aqui, isso é o 600, 500 reais mais ou menos iPhone 12 Pro Max, não sei o que, da Wish, será que é bom, será que funciona, vamos ver o legal é que eu tenho um iPhone 12 aqui do lado, olha só, tem um iPhone 12 pra gente comparar lado a lado, mas vamos tirar da caixa esse iPhone 12 Pro Max da Wish enfim, ó, isso aqui é um negócio que eu não recomendo você comprar, mas vamos testar e ver como é que é esse negócio aqui, vamos ver, vamos abrir veio o ar da China aqui rapaz, essa bolha aqui ó, ele vem embalado nesse papel bolha que é bem legal, eu não vou furar, eu ia furar pra mostrar pra vocês, mas pensando bem um ar que vem da China, não, eu não vou querer respirar esse ar, né, então melhor não deixa pra cá, ó, a caixa é toda branca, não vem a logo da Apple nem nada diferente e pelo jeito vem carregador, vem carregador diferente do iPhone que a gente já tem, né vamos ver, vamos ver como é que é esse negócio aqui, dizem que é, vamos ver ó, o anúncio que eu peguei é esse daí, ó, é um negócio que eu não recomendo a Wish é muito legal pra você comprar muita coisa, mas por esse preço não vai ser um celular original muita gente já, ó, já sabe disso que é um vídeo mais descontraído então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificações de vídeos novos e vamos ver isso aqui, tem cara de iPhone, tem cara, tem cara, não, vou mostrar pra vocês vamos tirar daqui, olha lá, ó, né, tem cara, mesmo estilo, olha aqui atrás, olha aqui atrás não tem a logo, não tem a logo, mas eu comprei como iPhone, ó, vamos ver, vem a película vem a película aqui, a gente pode tirar, será que ele tem Face ID? eu acho que sim, porque, ó, em uma lateral ele tem os dois botões e que no iPhone não é assim, né, ele tem a chavinha, olha só câmera frontal, as câmeras, tem quatro câmeras, meu, o iPhone não tem quatro o iPhone tem três o máximo, né, que é o Pro Max, olha só as diferenças entre um e outro muito diferente, ó, na parte de cima, fica a entrada pra carregar aqui em cima e é o micro USB e a entrada pro fone de ouvido nem a entrada Lite, então, nossa, isso daqui é bem, bem, bem fraco mesmo ó, as especificações dele lá no site diz que ele tem 12 GB de RAM, 512 de armazenamento 512, rapaz, acho que um cartão de memória é quase mais caro que isso aqui nem vou ler o resto, vamos só ligar e testar eu já vi imitação melhor, de verdade, olha isso apareceu o boneco do Android tô com medo de explodir, de verdade, tô com muito medo mas enfim, vamos ligar aqui pra gente ver rapaz bom, ó, já que você não quer comprar um celular assim não quer comprar um celular errado que venha um celular e pagar caro em algo que não vale a pena entre em nossos grupos do WhatsApp link aí na descrição dos nossos grupos do WhatsApp a gente envia ofertas de smartphones que estão barato aqui no Brasil muita coisa, os melhores smartphones quando tá o melhor preço o melhor desconto entre nossos grupos do WhatsApp tem o link aí do Economizou onde você consegue entrar, instala o aplicativo que, meu, ó, eu escolho algumas ofertas e mando no seu WhatsApp então corre que enche rapidão vamos ver o que mais que vem aqui nessa caixinha vem um fone de ouvida parece muito um fone da Samsung meu, R$400, como é que pode custar com R$400, R$500 um negócio assim aqui, ó USB-C e um carregadorzinho que parece o da Apple mas isso aqui é muito fraco, muito fraco mesmo ó, vem a capinha caramba, eles fazem a capinha ainda e é pra ele, ó além disso a gente tem aqui, deixa eu ver uma película normal e a chavinha vem aqui, meio jogado aqui mas vem, né legal se rodar um Free Fire já tá legal, né já dá pra fazer alguma coisa já não é desperdiçado então vamos tirar aqui vamos ver se ele ligou ele ligou caramba, é muito Android ah não, ó o sistema eles tentaram colocar um tema do iOS é bem diferente, né tem algumas réplicas, entre aspas que vale a pena e são parecidos com esse daqui mas outros, não na Wish, assim comprar smartphone ou você comprar algo que você já você vê lá é original o preço tá ok porque se tiver um negócio muito barato não caia nessa porque vai vir um smartphone mais ou menos assim eu já sabia que vinha um celular assim não imaginava que vinha um iPhone de maneira alguma já sabia a Wish é muito bom pra você comprar acessórios esse monte de coisa assim às vezes é mais barato comprar capinha, película essas coisas é muito barato e vale a pena já comprei muita coisa lá mas olha só vamos dar uma volta pelo sistema olha só pode ver que aqui o navegador é o Safari ó vamos desbloquear esse aqui oxe, por que a gente tem que permitir acesso à câmera? ó o navegador é o mesmo que a gente tem aqui cadê o Safari? aqui embaixo, ó só que de maneira diferente ó, o Safari os ícones estão meio que parecidos né, calculadora cadê a calculadora aqui onde fica? aqui, ó ah não, a calculadora já mudou ó vamos ver se é o mesmo esquema não nem tomaram cuidado com isso vídeo olha só aqui a logo do vídeo cadê o vídeo? vídeo, 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 vídeo nossa como é difícil achar as coisas aqui hum está aqui entendi vamos colocar aqui ó não tem mais enfim não encontrei não sei onde está mas aqui é Play Store mesmo tem alguns que eles colocam pelo menos a logo da Apple Store vamos testar essas câmeras aqui provavelmente sejam umas câmeras bem, mas bem fraquinhas olha só câmera é muito fraca deixa eu tirar uma foto aqui de alguma coisa da câmera pode cortar aqui para ficar certo ó olha a foto que eu tirei aqui é bem bem fraca você consegue já ver o granulado aqui é bem bem ruimzinha mesmo mas enfim 400 reais você não consegue comprar muita coisa mesmo dando para fazer ligação já está já está de bom tamanho que a barrinha é normal meu é um Android muito antigo isso aqui rapaz tem uns que é bem parecido que você fala nossa é igual é idêntico mas esse aqui está demais ó mas até que as configurações está meio que parecido com com o iPhone hum vamos colocar ele nem pediu para eu colocar língua será que tem português Brasil isso aqui tem olha lá pronto agora agora eu me encontro aqui vamos ver armazenamento 512 será não acredito que tem isso 512 não é possível rapaz não é possível 512 é muita coisa vamos gravar um vídeo aqui vamos testar vou gravar um vídeo aqui de alguns segundos para ver se vai aumentar muito ou pouco porque às vezes é 512 entre aspas memória real nem é tudo isso vamos ver lá configurações armazenamento rapaz estou achando que pode ser 512 será não sei depois eu vou testar para ver se é isso mesmo vou baixar alguns aplicativos depois para testar mas olha que ironia meu que diferente aí vem muito aplicativo o contato é bem parecido o ícone pelo menos oxe tá bom achei que tinha aparecido alguns contatos ali acabei de iniciar o negócio tela de bloqueio eleitor digital mas não tem eleitor digital oxe gerenciamento de impressão digital não tem oxe por que que pede então youtube já vem youtube meu antigas é diferente é diferente mas é isso aqui quatro câmeras esse é o iphone 12 pro max da wish bom nada como a gente pegar um celular original e digno de comprar não estou recomendando esse celular de maneira alguma mas assim a wish é aquela coisa para comprar capinha acessórios já fiz alguns vídeos desse aqui comprando acessórios capinha para celular algumas bugiganga vale a pena porque as vezes é bem mais barato que comprar aqui agora smartphone não eu já comprei um iphone original na wish original mesmo eu comprei o iphone 5 original fiz o vídeo mostrei comprando mostrei chegando original só que daí eu paguei mais caro que esse e é um iphone super antigo então imagina que um iphone 12 pro mesmo vai ter na wish sim só que vai custar muito cara não um desse aqui que faz até barulho rapaz não está desmontando estou com medo ó pessoal estou testando ele aqui eu instalei o free fire nele eu falei que dava para rodar eu falei pô falei que dava para rodar fiquei com medo voltei aqui e vamos vamos testar de verdade agora vou tentar jogar ele iniciou demorou muito para baixar não sei se ele funciona no wi-fi 2.4g mas enfim demorou um pouquinho para instalar nada demais vamos ver se ele vai rodar e eu instalei o cpu-z para a gente ver o processador real tudo real estou aqui estou agachado e agora vou ficar aqui para a gente poder testar ele de verdade e ver se vai funcionar isso aqui se vai dar para jogar como é que é como é que está esse smartphone aqui ó ele já caiu do avião enquanto caiu do avião eu estava montando aqui para gravar não ia nem gravar eu falei não vou sim porque o pessoal quer saber e é bom mostrar então vamos vamos dar uma jogadinha aqui ó aparentemente está de boa ó deu um lagzinho aí vai mas está carregando o mapa tranquilo o áudio dele não é muito bom não quer dizer é um áudio normal mas quando está uma musiquinha você sente que ele dá uma estouradinha dá um lagzinho tem um carinha ali estamos sem arma vamos no soquinho mesmo no soco vamos pegar não dá para ir no soco não acho que é melhor ir até lá desse lado vamos testando isso aqui vamos ver se vai me roscando aqui sai 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 corre 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 perdeu uma arma é a tela dele não é tão ó deu um lagzinho pequeno mas deu não sei se ele vai pegar é dá para jogar não estava dando liso liso e falava nossa que jogo perfeito e a tela dele parece que não consegue deslizar ó para mim virar dá um acho que não é problema no jogo mas assim na tela também agora vem agora vem que nós estamos equipados aqui rapazinho não tem mais bala pega a espinha cadê? sumiu enfim dá para rodar o Free Fire acho que eu não vou nem terminar assim dá para rodar de boa ainda não sei se dá para diminuir o gráfico disso aqui porque já é baixo mas jogo mais pesado que isso aqui provavelmente não vai rodar não então até o Free Fire provavelmente vai rodar dá para jogar dá uma dificultada para girar aqui a tela para mirar talvez você jogar nisso aqui você vai ser o melhor jogador em qualquer outro smartphone mas enfim já jogamos o Free Fire aqui deixa eu diminuir um pouco o brilho já está bem embaixo o brilho até que é forte não sei, mas parece que está estourando na câmera agora o CPU-Z ele mostra para a gente quanto tem de memória RAM quanto tem de armazenamento tudo certinho o processador dele MediaTek MTK enfim é um processador bem básico mesmo ele tem aqui 2 GB de memória RAM 2 ou 1 GB de memória RAM cadê? caramba será que é só isso? é mais ou menos isso device olha o nome i12 Pro Max a resolução da tela é HD total de RAM não, está bugado não é possível está bugado 12 GB de RAM não é isso aqui está completamente errado e ele está aqui 512 e está mostrando que tem 4 o armazenamento pode ser que ele tenha 512 porque aí que o pessoal coloca um cartão de memória alguma coisa assim adaptada que funcione isso mas 12 GB de RAM realmente é bem difícil a gente acreditar que ele tem 12 GB de memória RAM deixa eu ver bateria 78% voltagem não sei quantos mAh tem essa bateria ele diz 5.000 mAh mas também é difícil acreditar que tem 5.000 mAh de bateria só testando para ver o tanto que isso aqui vai durar vamos lá ver o armazenamento mas olha só travou para a gente abrir aqui a configuração o armazenamento ele não mexe desse 21 GB quando a gente fez o unboxing instalei o Free Fire e aparentemente ele não mexeu muito não é enfim vou continuar testando é meio difícil saber agora mas eu não vou ficar testando um mês para mostrar para vocês é um negócio meio doido meio doido está meio confuso mas é isso vamos voltar lá para o vídeo bom o vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado é engraçado é legal mas é só para eu estava com curiosidade falei meu vou comprar esse iPhone 12 dá o wish aí para a gente ver bom deixa o like no vídeo se inscreve no canal ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos e é isso aí galera valeu